Fala pessoal, tudo bom gente com vocês? Que maravilha, olha só, sou Pedro Luiz, estou aqui de volta, este é o canal Caminho Certo, seja muito bem-vindo, tá bom, a mais um modelo de casa em 3D, fique à vontade aí no canal, se já se inscreveu, beleza, se não se inscreveu ainda, se inscreva e fique fazendo parte aí com a gente. Estou aqui pessoal para falar da casa do Cleiton, o terreno do Cleiton, olha só que bacana este sobrado, que você também pode se inspirar nele, tá bom, caso você tenha um terreno aí de 7 metros de largura, 7 metros de frente, assim, quer fazer um sobrado bonito, charmoso, você precisa conferir comigo este sobrado por dentro. Estou aqui na frente dele, mostrando a fachada de frente, ok, portão de garagem, portão social, sacada na frente ali, piscina na frente, gente, olha lá que bacana, área gourmet aqui, aproveitando muito bem ali a frente do terreno, o terreno dele é 7 por 30 e ele vai fazer o sobrado, somente o sobrado aqui, ó, ocupando 7 por 15, aliás 7 não, 6 por 15, porque ele vai deixar um corredor de 1 metro, né, então ele vai aproveitar aqui 6 por 15, tá bom, mas ficou muito bonito mesmo, ok? Ele tem seus 3 quartos na parte superior aqui, ó, olha que bacana, sacada de frente, super massa, muito show mesmo, gente, embaixo ele tem também mais um quarto reserva, gente, deixa eu abrir rapidamente aqui, vamos lá ver a parte lá embaixo, rapidinho, aqui, ó, a frente aqui, nós temos garagem, olha só, temos um espaço gourmet aqui na frente, tem até um banheiro, um pequeno banheiro ali embaixo do telhadinho, aqui nós temos a piscina, aqui eu tenho sala, escada aqui, espaço, cozinha com ilha ali, ó, olha lá que show, e um quarto reserva, sem falar que tem um lavabo aqui embaixo, tá, que fica aqui nessa posição embaixo da escada aqui, e o finalzinho do terreno ali também com lavanderia, circulação em volta, ó, ou melhor, um corredor único em volta aqui de 1 metro, que o Cleito vai deixar, para ter aí aquela passagem na lateral ali, e para ficar bacana, e em cima, gente, olha só em cima, que show que ficou, tá, em cima ficou tudo de bom, sem falar da sacada aqui na frente, que faz parte do quarto de casal, olha só, temos um quarto grande de frente com suíte, closet, olha só, essa região toda aqui, ó, é um quarto com sacada, closet aqui nessa parte, aqui eu tenho a suíte, tá, a escada, esse detalhe branco aqui, acho que está dando para ver aqui a escada, corredorzinho, circula, e segue por quarto, aqui eu tenho um quarto no fundo, também com closet, e esse aqui do outro lado, também aqui, ó, também tem um pequeno closet dentro, tá bom, com janelas para o fundo, olha, terreno 7x30, e o sobrado aqui, ó, para você que está aí em casa assistindo agora, tá, é 7, é 6x15, ok, super bacana ficou, ficou, o modelito ficou da hora, tá, você que quer se inspirar na articulação, tá aqui, ó, tá, virar na outra posição, olha só, aqui é o quarto de casal com closet, corredor interno, ó, o banheiro social tá aqui, a ventilação dele tá aqui para a lateral da escada, aqui eu tenho a suíte, tá, lembrando, ou Clayton, qualquer coisa, tá, você que está aí vendo aí, tá, que é o dono do projeto aí, qualquer coisa, é só me falar aí, tá, se tiver alguma coisinha fora do lugar, se ficou alguma porta sem colocar, algum prego fora aí, você me fala, ok, a cor, ele mesmo que escolheu a cor por fora e por dentro num tom de cinza com branco, que ficou um charme, ficou super fofo, tá bom, o modelo, aqui, a laje, tá, sendo lá em cima telhado embutido, onde fica as caixas de água, e eu vou dar entrada com a câmera rapidamente para a gente ver por dentro, conferir mais de perto ali na íntegra aí com você, ok, ok, E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto